Olá, meu nome é Gabriel Padion Polena, hoje vou estar apresentando meu trabalho intitulado Projeto de Sistema Alimentador para uma Rede Planar de Antenas em Banda S, utilizando uma híbrida de 180 graus miniaturizada. O alimentador desse trabalho é o professor Marcos Vinícius Thomas Heckler. Bom, inicialmente eu vou estar falando um pouco sobre o projeto CONASAT, no qual o meu trabalho está diretamente ligado. O projeto CONASAT surgiu dentro do Sistema de Coleta de Dados Ambientais, o SBCDA, que utiliza nanossatélites para coletar dados ambientais do território brasileiro. A ideia do projeto CONASAT é atualizar esse sistema de nanossatélites, utilizando satélites no padrão CubeSat, que são satélites menores e com um melhor na sua tecnologia. Aqui na imagem à direita nós temos uma ilustração de como funciona esse sistema, no caso as PCDs transmitem os dados coletados para os nanossatélites, e os nanossatélites retransmitem essa informação para as CMCDs. Cabe ressaltar que o uplink das PCDs para os nanossatélites é realizado na faixa de UHF, e já a transferência de dados, o downlink dos nanossatélites para as CMCDs é realizado em Banda S. Bom, os requisitos para que a antena opere em um enlace de decida, no downlink do projeto CONASAT, é que ela apresente uma liga de banda de 50 MHz, uma frequência central de operação de 2.26 GB, uma polarização RHCP, que é circular à direita, e uma isolação de polarização superior a 15 dB. Bom, como principal objetivo, então, no trabalho é o desenvolvimento de uma rede planar, composta por antenas compactas, para atender esses requisitos do projeto CONASAT, e principalmente o projeto do sistema alimentador dessa rede. Bom, a rede em si, ela consiste em uma rede 2x2, com os elementos em Banda S, sendo que esses elementos são compactos e rotacionados 90 graus um do outro, apresentando defasagem progressiva, justamente para poder atender o requisito de polarização circular à direita. E aqui nós temos, então, a rede que foi simulada no software HFSS. Os resultados extraídos do software, né, permite a gente observar aqui o diagrama de radiação à esquerda e a razão axial à direita, né, a gente consegue observar aqui a polarização principal é RHCP, né, que a visitação ganha aí de 7 dBi, e a razão axial está em torno de 0,0296, o que nos indica que está com uma isolação de polarização superior, muito superior a 15 dB. Com relação, então, ao sistema de alimentação proposto, né, para poder alimentar essas antenas de forma a obter esses diagramas, né, propõe-se um modelo com duas híbridas de 90 graus e uma híbridas de 180 graus, que vão estar levando as defasagens para as antenas, conforme ilustrado aqui, né, permitindo, então, a rotação sequencial e gerar a polarização. Bom, aqui nós temos as híbridas de 90 graus, que foram projetadas, né, em tecnologia strip-line. Aqui nós temos a comparação da híbrida de 180 graus, a topologia convencional, que é feita em anel, e a topologia miniaturizada, que é apresentada aqui à direita. Eletricamente, elas apresentam o mesmo desempenho, porém, como a gente pode ver aqui, a híbrida miniaturizada, ela ocupa uma área de cerca de 4,57 cm², Já a híbrida convencional ocupa uma área de 8,87 cm². Logo, sem utilizar uma híbrida miniaturizada, a gente tem uma redução equivalente a 48,4% da área ocupada, né, então, ocupa bem menos espaço, e como a gente está trabalhando com um plano de terra limitado na rede, é mais interessante utilizar uma híbrida miniaturizada. Aqui nós temos a rede 2x2, já com o sistema de alimentação integrado, né, tendo as híbridas de 90 graus junto à híbrida de 180 graus miniaturizada. Bom, e aqui à esquerda nós podemos observar o diagrama de radiação, simulado já com a rede, já com o sistema de alimentação. Nós podemos observar que a polarização RHCP foi mantida como a principal, com dano em torno de 7 dBi, né, e há uma razão axial aqui à direita, a gente pode ver que está em torno de 0,25 dB, então, o que nos indica que há uma isolação de polarização superior a 15 dBi, como era esperado. Obrigado a todos pela atenção.